Queria ter você por perto Pois tudo com você dá certo Vem! Seria bom te ver sorrindo Pois tudo com você é lindo O amor vai passar nessa cidade Em cheio de felicidade E cantar aquela Joga braço em ar Que eu te fiz pra namorar Mãos, Marinho da Banda Eva Acabamos de assistir um mega show aqui no AXE MO'A Agora vamos conversar com o Saulo Saber um pouquinho da intimidade E os projetos para 2008 Boa noite, Saulo, tudo bem? Cara, intimidade sempre Tudo bem, tudo ótimo Como que foi o Réveillon da Banda Eva? O Réveillon foi trabalhando lá em Porto de Galinhas Como tem sido há sete anos atrás Gostoso, né? Aquela sensação de renovação Mas a gente tá ali no palco trabalhando Projetos da Banda Eva para 2008 A gente acabou de lançar um disco em novembro aí No ano passado, que já é passado, né? Veja a Autorça Colorida A gente vai trabalhar esse disco durante dois anos Dois próximos anos Tem outro projeto que se chama Eva Nave É um palco móvel que vai rodar dez cidades do país Fazendo uma espécie de Via Láctea carnavalesca É um projeto também muito audacioso e bacana Vai dar certo, com certeza E estrada, né? Estrada sempre são os planos dele Verão tá aí, verão em Porto Seguro agitado A Bahia em peso é muito agitado Conta pra gente como que tá sendo o verão da Banda Eva E os projetos do carnaval Cara, o verão tá louco, né? Porque esse ano antecipou tudo O carnaval, ele começa um mês Antes do que ano passado Isso é maluquice pra gente Porque a gente vai correr muito contra o tempo Cumprindo a agenda Se programando pro carnaval A gente vai fazer dois dias na Barra Quinta e Sexta e domingo, segunda e terça na Avenida Então, ao todo, são cinco dias Cara, acho que a preparação é diária A preocupação é diária também De fazer um belo carnaval como sempre, né? Você trabalha o ano todo Ensaia o ano todo Pra que chegue o dia E você lá Acho que seja muito bom A gente acompanha o Curtindo a Vida O trabalho da Banda Eva há muitos anos Acompanho vocês aqui em Porto Seguro Nós gostaríamos de saber Profissionalmente, pessoalmente Qual é a sensação de receber esse carinho do público Aqui hoje devemos ter mais ou menos 15 mil pessoas As pessoas cantando, batendo palma Aquela emoção O que o artista sente naquele momento? Cara, falando especificamente de Porto Seguro É muito bacana Porque a gente veio ao encontro da galera toda do país inteiro, né? Curtindo o verão aqui Então, é maravilhoso Porque você tá vendo todo mundo cantando a música Galera de um monte de lugar Que você visita também durante o ano, né? E se bate aqui e tal Eu escrevi uma música Não Precisa Mudar Com o DJ Aquela aí, então Você adormece E é muito louco Você ver todo mundo cantando a música Que você escreveu em sua casa sozinho, sabe? Mas esses são os mistérios da música Isso tudo é culpa da música Já que você tocou no assunto De que você compôs a música Conta pra gente Como que surgiu a música em si O que que você tava fazendo Como é que surgiu a música? Essa música é uma letra Que eu quis expressar O que eu sentia com relação ao amor E sobretudo a vida a dois, né? E aí escrevi em forma de poema mesmo e tal E aí liguei pra Gigi Que é baixista de Ivete Falei, pô, Gigi Fiz uma letra massa aqui Não sei aí e tal Ele fez a música Mandou pra mim Aí eu mostrei A Ivete E ela falou, caralho Pode falar Pô, ela falou Pô, vamos gravar Aí gravamos Tá sendo um sucesso, né? Acho que isso deve muito A força que Ivete tem Onde ela canta Ecoa de uma forma inacreditável E acho que a canção também tem a sua força Tem uma letra Ó, que legal Tem uma letra interessante Que fala de amor de uma forma bacana E enfim Tá aí Como outras coisas que a gente também Que eu tô escrevendo E tanto, tá dando certo Falando de amor Como é que tá o coração de Saulo? O Saulo tá casado, solteiro Ticutido, cornufubá Como é que tá essa vida aí? Cara, eu tava terminando o show agora E me senti meio ofegante Eu tô precisando ir no cardiologista Eu acho que eu tô meio assim e tal É, mas tô tranquilo, cara Eu amo meu filho Eu amo minha mãe Meu pai Meus irmãos Meus amigos Tô tranquilo É isso aí O Curtindo a Vira Ficou sabendo agora um pouco Da intimidade do Saulo Da Banda Eva Essa mega figura Que está sempre com a gente por seguro A gente aprova Confia no trabalho dele E é por isso que estamos aqui Levando pra você O melhor conteúdo da Bahia Agora Vamos ficar aqui com ele em off Pra perguntar mais algumas coisinhas E você do Curtindo a Vida Vai acompanhar todo o verão Com a gente No fuzoe.net Se liga aí